Imposto de renda sobre o seu salário, sobre a sua remuneração, imposto quando você vai comprar a comida, imposto quando você sai do restaurante pra comer, imposto pra você ir no cinema, imposto pra você abastecer o carro, imposto pra você comprar alguma coisa importada, imposto sobre os seus investimentos, né? Foi isso que a gente viu no vídeo passado. Poxa, Gui, não tem como escapar de imposto em todo lugar? Tem! E nesse vídeo a gente vai falar apenas sobre investimentos que não sofrem a cobrança do imposto de renda, ou seja, os famosos isentos. Então bora pro vídeo. Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, se inscreva no nosso canal pra estar sempre antenado com as novas informações que a gente vai passando aqui pra você e obviamente compartilhe com quem também tem interesse em aprender mais sobre finanças, investimentos, economia e por aí vai. Primeiro a gente vai começar com ela, a rainha do Brasil, ela é a famosa renda fixa. Quais são os ativos de renda fixa que não sofrem a cobrança do imposto de renda? A gente vai começar na classe de ativos preferida dos investidores pessoas físicas na renda fixa, que são os títulos bancários, ou seja, títulos emitidos por instituições financeiras. Que títulos são esses? As famosas LCIs e LCAs, tá certo? Nossa, que letra feia. O que significa isso daqui? Letra de crédito imobiliária e a LCA, letra de crédito do setor do agronegócio. O que significa basicamente? Significa que a instituição financeira, né? O banco tá lá, né? E alguém chega aqui e fala, olha, eu preciso de uma grana, banco, pra investir aqui no setor do agronegócio, pra comprar terras, pra trocar meu maquinário e tudo mais, né? Poxa, o banco fala, pois não, tem dinheiro aí, ó, quer comprar uma LCA? Pô, se você der essa LCA aqui, você vai ter um rendimento que vai ser isento do imposto de renda, eu vou pegar essa grana e vou financiar o setor do agronegócio no Brasil. Quer? Eu falo, quero, beleza. Todo lucro que eu obter com essa LCA, ele é isento do imposto de renda, assim como no setor imobiliário. Pode ser que essa empresa aqui, né, ela não pegue esse dinheiro pra investir no setor do agronegócio, mas que pegue essa grana pra comprar um terreno, pra construir um novo prédio, um shopping, algo no setor imobiliário. E aí ela emite, ao invés de uma LCA, uma LCI. Mesma coisa, rentabilidade isenta do imposto de renda. Ô Gui, você pode me explicar então a diferença entre uma LCI, uma LCA e um CDB, que paga a mesma taxa de retorno? Posso? Vamos lá fazer uma simulação então, né? Você, uma pessoa bem instruída, acabou de assistir esse vídeo aqui, olha lá numa plataforma de investimentos e tem duas opções pra você colocar o seu dinheiro. Um CDB, de um banco X, que paga 15% ao ano de rentabilidade. E você também encontra, na mesma plataforma, uma LCI, uma letra de crédito do setor imobiliário, do banco X também, pagando 15% ao ano de rentabilidade. Você fala, show de bola. E agora, qual que eu coloco? Mesma coisa? Em ambos os casos? Você vai lá e fala, não, né, vou colocar na LCI que tem uma isenção do imposto de renda. Outra pessoa não conhece, acha que é tudo a mesma coisa e coloca R$100 aqui. Você foi e colocou R$100 nessa LCI. Qual que é a diferença? Em três anos, todo o período aqui, ó, o CDB e a LCI vão tendo a mesma rentabilidade. Os R$100 vão sendo corrigidos exatamente pelo mesmo valor até a data de vencimento que é encurrando aqui no nosso exemplo, três anos. Chegou depois de três anos, quanto que tá valendo esses dois ativos? R$152,08. Aí o ativo venceu. Quanto que vai cair na sua conta? No caso do CDB, representado pela linha branca aqui, ó, a gente vai ter a cobrança do imposto de renda de 15% sobre o lucro aferido no período. Quanto que foi o lucro aqui? Pô, investi R$100. Tô com R$152,08. Então, meu lucro foi de R$0,52 no período de três anos. Qual que é a alíquota de imposto de renda pra renda fixa depois de três anos, né, em um CDB? De 15%. Você viu isso no vídeo passado. 15% desse valor aqui, né, quanto que vai dar? Vai dar mais ou menos R$7,81. Logo, se a gente tira isso daqui, vai dar mais ou menos R$144,00 de dinheiro líquido que vai cair na conta da pessoa que investiu lá no CDB. E pra você que compra o LCI, vai cair exatamente os R$152,08. Porque ele é um ativo isento do imposto de renda. Todo lucro obtido vai direto para o seu bolso. Não paga imposto de renda sobre o lucro. No CDB, você teve um retorno líquido de R$44,00, né, em um período de três anos. No LCI, você teve um retorno líquido de R$52,00, no mesmo período, de três anos. Tem gente que fala o seguinte, e eu nem me importo, porque a diferença é pouca. Essa isenção não traz muito retorno pra pessoa no curto, médio e longo prazo, né, é pouca diferença. Então, nem olha se um ativo é isento ou não do imposto de renda. Não olha? Você vai passar a olhar agora. R$44,00 de lucro líquido no CDB contra R$52,00 na LCI. Sabe o que a gente tá falando aqui? De um lucro de 17,60% maior na LCI do que no CDB. Então, a gente tá falando de um período de três anos de um lucro quase 20% maior, simplesmente porque você escolheu um ativo que era isento do imposto de renda. Então, olha como a isenção do imposto de renda pode fazer diferença. E detalhe, em um período de três anos, imagina isso num período de cinco, de dez, de quinze, de vinte anos. Pode fazer uma diferença gigantesca, tá? Então, não subestime a isenção do imposto de renda. Ela pode ser muito benéfica para o seu bolso. Aqui a gente tá falando de R$100,00. Mas se a gente estivesse falando de R$100,00, a gente tá falando de R$52,00 contra R$44,00, pô. Hoje é R$8.000,00 de diferença em um período de três anos, de novo. É um período muito curto. Então, só para mostrar para vocês aqui a diferença de um ativo que é tributado e de um ativo que é isento do imposto de renda. Tá? Então, essa é a LCI e a LCA. Segundo, Gui, quais outros investimentos aí que são isentos do imposto de renda? Aqui a gente fala de uma categoria um pouquinho mais arriscada, porque ativos bancários, como no caso da LCI e da LCA, tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, uma instituição civil sem fins lucrativos. Então, poxa, coloquei dinheiro numa LCI, coloquei dinheiro numa LCA, o banco foi lá, quebrou. O que acontece? O FGC devolve o dinheiro, limitado até R$250,00 por CPF. Mas isso já protege mais de 99% dos investidores aqui no Brasil. Mas aqui, a gente vai falar de um investimento agora, de um ativo, que é de renda fixa, que é crédito privado, mas que tem um perfil um pouquinho mais arriscado, porque ele não tem proteção do FGC. O que a gente tá falando? Debêntures. Mas a gente tá falando de qualquer debênture? Não, a gente tá falando de debêntures de infraestrutura. Ou você pode ver por aí também as pessoas chamando de debênture isenta. Uma debênture é um título de dívida emitido por uma empresa quando ela quer captar recursos para construir projetos de infraestrutura. Então, vamos supor que ela queira aqui construir mais fábrica, vou desenhar uma fumacinha, ampliar sua fábrica, ampliar sua capacidade produtiva. ou uma empresa, concessão de rodovias que quer reformar rodovia, colocar pedágio para ter mais receita e tal. Ela precisa de uma grana. Poxa, não tem essa grana em caixa. O que ela faz? Investidores, investidoras, fundos de investimento, bancos. Vocês não querem me emprestar uma grana? Eu vou pegar essa grana aqui, vou fazer o quê? Vou, ó, construir aqui uma nova fábrica, aumentar minha capacidade produtiva, né? Fazer alguma coisa aqui de infraestrutura. Tenho o retorno desse investimento e vou arcando com essa dívida. Vou te pagando o dinheiro que você me emprestou, mais uma taxa de juros. O detalhe interessante, o rendimento também é isento do imposto de renda. Ou seja, o lucro vem todo para o seu bolso. Você vai perguntar alguém, por que diabos o governo não cobra imposto de renda sobre esses ativos? O governo, na Receita Federal, ele fala assim, olha, se eu quisesse beneficiar a atividade econômica no Brasil, o que eu posso fazer para estimular? Ah, eu não vou cobrar imposto de renda sobre o lucro da debênture de infraestrutura. Porque a empresa vai conseguir captar dinheiro a uma taxa mais baixa. Já que os investidores não vão ter a cobrança de imposto de renda, eles vão exigir uma taxinha um pouquinho menor do que normalmente exigiriam se tivesse a cobrança de imposto para emprestar dinheiro para essa empresa. Ou seja, fica mais barato para a empresa pegar dinheiro emprestado, vem mais dinheiro para o bolso do investidor, e isso estimula essas empresas a captarem esse recurso, já que é mais barato, e estimula a atividade econômica. Já que a gente está falando de projetos de infraestrutura, projetos de médio e longo prazo, que tendem a estimular bastante a atividade econômica no Brasil. Por isso que debêntures de infraestrutura, LCI e LCA, que são dois setores que também ajudam muito a atividade econômica no Brasil, setor da agricultura, setor imobiliário, eles têm o seu rendimento isento do imposto de renda. Não é porque o governo é bonzinho, não é porque a Receita é boazinha, não. É porque ela quer estimular a atividade econômica através do benefício para esses ativos, tá bom? Então, quando você investe em uma debênture de infraestrutura, todo o seu rendimento é isento do imposto de renda. Gui, recebi juros no meio do caminho, isento do imposto de renda. Gui, investi em um fundo de debênture de infraestrutura, isento do imposto de renda. Gui, recebi juros, recebi dividendo de um fundo de debênture de infraestrutura, isento do imposto de renda. Todo rendimento que você obtém através de veículos ou das próprias debêntures de infraestrutura são isentos do imposto de renda. E detalhe, você não precisa investir direto em debêntures de infraestrutura para aproveitar esse benefício. Você pode investir através dos fundos de debênture listados. O que é isso? São fundos que só compram debêntures de infraestrutura que são listados em bolsa. A gente tem, por exemplo, o Cadife 11, a gente tem o IFRA 11, a gente tem aqui também o Juro 11. Como é que funcionam esses fundos aqui? Gerido pela Quineia, pelo Itaú e esse aqui pela Esparta. Como é que funciona? Esses fundos aqui, eles compram várias debêntures de infraestrutura. Então tem uma debênture aqui, tem uma debênture aqui, debênture aqui, debênture aqui e tal, né? Tem várias. Eles compram várias debêntures, dezenas de debêntures aqui. E aí cada um dos pedacinhos desse fundo é negociado em bolsa. Ou seja, cada pedacinho que você pega desse fundo está exposto a dezenas de debêntures. E a sua expectativa de retorno é a mesma que a expectativa de retorno média nessas debêntures. Qual que é a vantagem de você investir em um fundo de debênture de infraestrutura ao invés de investir em debênture de infraestrutura direto? Você vai manter a liquidez do seu patrimônio quando você investe em fundos de debênture de infraestrutura. Você consegue comprar e vender basicamente a qualquer momento. A sua expectativa de retorno é muito semelhante ou até maior do que as debêntures que estão disponíveis para você na sua corretora. Você tem marcação a mercado justa. Ou seja, você sabe qual que é o valor justo de todo o seu patrimônio que está investido no fundo de debênture de infraestrutura, que normalmente não acontece em debêntures que você tem na sua própria corretora. E olha só, o melhor de tudo, você pulveriza o seu risco de crédito. Se você compra uma única debênture de uma única empresa, se ela quebra, você perde todo o seu dinheiro. A guia, a empresa pediu recuperação judicial, foi a falência. Quanto que vale a sua debênture? Muito provavelmente zero. E aqui no caso de um fundo de debênture de infraestrutura? Ah, essa empresa aqui faliu. Pô, você vai perder tudo? Não, você ainda tem outras dezenas de outras debêntures. Então o seu fundo se desvalorizaria apenas um pouco. Então tem essas vantagens aqui de se investir em fundos de debênture de infraestrutura. E detalhe, mantém o benefício tributário tanto para a valorização, que é o chamado ganho de capital, quanto para o pagamento de dividendos, juros, até que vai caindo na sua conta ali periodicamente, tá bom? Depois das debêntures de infraestrutura, a gente vai falar dos CRIs e CRAS. E detalhe, a gente passou aqui para um nível de risco um pouquinho maior. E aí eu vou te explicar o porquê. A gente tinha lá os ativos bancários, LCI e LCA. De crédito privado, eles são os que têm o menor risco. Primeiro que a gente está falando de um setor estruturalmente resiliente no mercado brasileiro, bancos. Segundo que a gente está falando de um setor de papéis que tem proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então está no setor mais resiliente do país, um dos mais lucrativos, e tem a proteção do FGC. Aumentando um pouquinho o risco. Debênture é uma empresa, não tem proteção do FGC, e é uma empresa que não atua no segmento de intermediação financeira, não é um banco. Então já são setores que provavelmente têm um risco um pouco maior do que o setor financeiro, quando o assunto é Brasil. E aqui a gente aumenta um pouquinho mais o risco ainda, porque a gente está falando de ativos que são securitizados. Como é que funcionam o CRIs e CRAS? Certificado de Recebíveis do Setor Imobiliário, no caso dos CRIs. CRAS, Certificado de Recebíveis do Setor do Agronegócio, no caso dos CRAS. O que é isso? Chega uma empresa lá, que atua no setor imobiliário, construiu um prédio e vendeu todos os apartamentos a prazo para receber em 30 anos. Ela fala, nossa, olha, vendi aqui, eu tenho 100 milhões para receber. Só que olha só que doideira, eu tenho 100 milhões para receber, mas para receber em 30 anos. Eu vou receber no parcelado isso daqui. E olha, eu tenho, meu, quebradinho aqui, vários financiamentos imobiliários. Vários, vários, vários. Totalizando isso, dá 100 milhões, mas que eu tenho para receber em 30 anos. Se eu tivesse essa grana agora, uma boa grana agora, essa empresa fala, né? Eu pegaria essa grana, já compraria um outro terreno, construiria um outro prédio e já colocaria para vender. Vamos e vamos. Aí chega uma outra empresa, chama a securitizadora e fala, opa, eu consigo te ajudar. Que tal a gente fazer o seguinte? A gente junta todos esses financiamentos imobiliários que você tem para receber em um ativo. E a gente fala para os investidores assim, ó, tem 100 milhões para receber aqui em 30 anos, só que eu vou te cobrar 30 milhões. E aí os investidores compram, vários investidores, né? Compram pedacinhos desse ativo e a empresa sai com 30 milhões e os investidores vão recebendo esses 100 milhões ao longo dos próximos 30 anos. A empresa fala, show de bola, vambora. Securitizadora pega, coloca isso num ativo, que é o famoso CRI, vende os pedacinhos para quem? Para os investidores, pessoas físicas, fundos de investimento, bancos e tudo mais. Eles mandam o dinheiro para cá, esse dinheiro vai para essa empresa aqui. Conforme as pessoas vão pagando seus financiamentos, né? O dinheiro vai voltando para os investidores. É basicamente isso. Qual que é o problema? Qual que é a chance de você conseguir analisar a capacidade de pagamento desses financiamentos imobiliários de todas as pessoas que adquiriram esse apartamento, essa casa, esse imóvel? É muito difícil, é muito pulverizado. Então, CRIs e CRAS, esses ativos, eles têm um risco inerentemente mais alto do que as debêntures, que tem um risco, na média, maior do que os ativos bancários. Então, na média, obviamente que vão ter CRIs e CRAS muito sólidos, que são melhores, né? E tem um risco menor do que algumas debêntures, óbvio. Mas, na média, risco de CRIs e CRAS são maiores do que das debêntures, que são, na média, maiores do que as LCIs e LCAs. Ponto final. Vale a pena eu comprar CRI e CRAS? Quando você compra CRI e CRAS, você tem problemas semelhantes ao das debêntures. Você comprou CRI e CRAS, você não tem liquidez, você não tem marcação a mercado justa, você não sabe qual é o valor justo desse ativo, né? Você pode comprar ele por uma taxa baixa da justa, você não sabe quanto que a corretora está te oferecendo, e qual é a taxa que esse ativo está sendo negociado no mercado institucional, de grandes investidores. E se você quiser sair, você vai tomar uma penalidade grande com relação ao valor justo. Qual é a maneira mais eficiente de se investir em CRI e em CRAS? De se investir em CRI, você pode investir em fundos imobiliários de papel, os famosos FIIs de papel. Muito fundo imobiliário de papel só tem CRI na carteira. E, agora, é uma classe que ainda é nova, né? Que ainda vai evoluir muito, que vão ser os FIAGROS. O que tem dentro do FIAGROS? Bom, a maior parte dos FIAGROS tem, e vão ter, né, cada vez mais, CRAS dentro da carteira, que são os certificados recebíveis do agronegócio. E as vantagens desses fundos imobiliários, de papel e o agro, elas são semelhantes aos fundos de debêntures e de infraestrutura, né, listados em Bolsa. Você tem liquidez, você tem marcação a mercado eficiente, você compra por a taxa justa, você pode sair a qualquer momento pelo seu valor justo, e mantém a isenção dos dividendos, dos juros que vão saindo, caindo ali na sua conta. No caso aqui do FIIs, do FIIs de papel, você perde a isenção do ganho de capital. Você vai ter que arcar aqui com os 20%, tá bom? Mas os dividendos, eles continuam sendo isentos. Isso é importante ressaltar. Se eu investir em CRI, através de fundo imobiliário de papel, vou pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, de valorização. Mesma coisa ao FIIs. Dois dividendos, você não vai pagar. Mas tô só dando uma outra alternativa de se investir em CRI e CRA diretamente, que são ativos isentos do imposto. Um outro ativo que pode te pagar aqui, né? Rendimentos isentos são as ações. Poxa, Gui, mas ações não tem imposto de renda? É. Quando você fala ali, né? Você tem ganho de capital, ou seja, valorização em ações e as vendas no mês que você faz de ações. Não o lucro, as vendas, ultrapassam 20 mil reais, aí de fato, o lucro que você obteve, você tem que pagar imposto de renda. Mas, você tem a possibilidade de ter ganho com ações e que esse ganho de capital, né? Valorização, seja isento do imposto de renda. Não paga o imposto de renda por conta dos lucros obtidos aqui. Mas, além disso, você tem o pagamento de dividendos, que ele é isento do imposto de renda. O que é isso? As empresas, elas vão apresentando, ou melhor, né? Tomara que apresentem, lucro de maneira recorrente ao longo do tempo. E elas distribuem uma parte desse lucro, vamos falar que isso daqui é o lucro, como formato de dividendos. Vou distribuir um pedaço aqui para os meus acionistas. Esse dividendo, né? Ele pode ser aqui, ele pode ser uma boa parte do lucro, pode ser um lucro todo, sei lá. Então, eu distribuo isso daqui como dividendos para os meus acionistas. Esse pedaço do lucro que foi distribuído como dividendos para você que tem uma ação, para os sócios e tudo mais, isso que você recebe através da ação, ele é isento do imposto de renda. Então, todo o lucro que ela distribui, que a empresa distribui, cai no seu bolso, é líquido, direto para você e tudo para o seu bolso. Existe uma outra modalidade? Existe. Os fundos imobiliários. fundos imobiliários também têm dividendos isentos do imposto de renda. Os fundos imobiliários, eles podem ser basicamente de três categorias. Então, você tem o fundo imobiliário aqui de tijolo, você tem o fundo imobiliário aqui de papel e você tem o fundo imobiliário que é o famoso FOF, que é um fundo de fundos. Como é que funciona esse fundo imobiliário de tijolo? Os investidores vão lá, colocam a grana nesse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário vai lá e compra o quê? Compram imóveis. Esse daqui é um prédio, hein? Esse prédio aqui eles colocam pra alugar, pra empresas. Essas empresas fazem o quê? Pagam aluguel por esses imóveis aqui que caem no fundo. O fundo paga todas as suas despesas, sobrou o lucro, ele distribui o lucro como formato de dividendos. Esse dividendo é isento do imposto de renda. Fundo imobiliário de papel, como é que funciona? Pessoas vão lá, né? Investidores, investidoras, colocam o seu dinheiro no fundo imobiliário. Ele vai lá, ao invés de comprar tijolo, ele compra o quê? Cris, tá certo? Comprou o CRI ou pode comprar também LCI, né? Que é do setor imobiliário. O que que acontece? Essa rentabilidade, né? Juros, amortização que vai caindo, cai aqui no fundo. Esse fundo paga ali as suas despesas, tudo mais, e distribui o lucro aqui para os investidores através do formato de dividendos. Como é que funciona um fundo de fundos imobiliários? Estão lá os investidores, colocam a sua grana num fundo de fundos. Esse fundo de fundos faz o quê, Gui? Compra fundos imobiliários, olha só. Aí pode ser um fundo imobiliário de papel, pode ser um fundo imobiliário de tijolo. Comprou. Aí esses fundos aqui têm lucro. Esse lucro vem para o fundo, paga as despesas do fundo imobiliário, equipe e tudo mais, taxa de administração, e depois é distribuído o lucro através do quê? Dividendos, tá bom? E os dividendos dos fundos imobiliários são o quê? Isentos do imposto de renda. Se eu comprei aqui um fundo imobiliário a 100, e aí eu vendi ele a 100, paga o imposto de renda? Não, o imposto de renda é só sobre o lucro. E detalhe, fundo imobiliário, grande maioria que não está em situação crítica, paga dividendo todos os meses. Beleza? Ou seja, distribui uma boa parte do lucro, a maior parte do lucro, todos os meses como formato de dividendo. Eu vou colocar aqui na mesma categoria dos fundos imobiliários os fiagros, que são fundos imobiliários, que é esquisito esse nome, do agronegócio. Mas eles ainda são uma classe de investimento que está engatinhando, que nasceu há pouco tempo, e que ainda não tem um histórico muito grande para a gente analisar se é uma grande oportunidade ou não. Sexta opção de investimento isento de imposto de renda, qual que é? É a poupança. Poupança, o rendimento da poupança é isento do imposto de renda. Ae, Gui, vou investir? Lógico que não. Meio por cento ao mês, meu amigo, é lógico que é isento de imposto de renda, mas é ruim demais, tá? Só coloquei aqui para, poxa, mexer um pouco com a sua cabeça. Obviamente, quando você olha nos últimos 12 meses, 24 meses, poupança, ela até foi competitiva contra outras classes de ativos aqui no Brasil, né? Estão bem estagnadas há vários anos, mas no médio e longo prazo ela não é competitiva frente às outras classes de investimento que nós temos, tá? Por isso que eu só mencionei, mas não é legal você ter poupança na sua carteira de investimentos. É isso, se eu te ajudei, deixa o comentário aqui se você quer ver mais conteúdos como este ou outro tipo, também deixa o seu comentário, seu like. Obrigado e até a próxima.